Música Alô meus amigos, boa tarde pra você, boa tarde, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar pra esse sábado, sábado de semana santa, boa tarde pra você, amanhã é domingo de Páscoa a gente vai abraçar você que acompanha o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar, nosso abraço, boa tarde pra você confira o nosso programa de hoje, você vai conferir o lançamento da festa do trabalhador, que foi no restaurante Ponto Certo aqui em Caicó e será dia 30 de abril, dia 30 de abril, próximos dias aí, lá no Manhoso, que é uma festa beneficente, com várias atrações entre elas, a banda Ferro na Boneca, você vai conferir a entrevista aí com o Assum Preto, que é ex-3 do Nordeste com o Marquinhos, que é um dos organizadores deste evento, 30 de abril, lá no Manhoso, festa beneficente aí com a primeira festa do trabalhador em Caicó, vai ser um festão, hein? E ainda no programa de hoje, confira, semana santa é semana onde você come um peixe, onde você saboreia a delícia que é o nosso peixe e a nossa reportagem foi conferir um criador de peixe, que chega a exportar o seu peixe até para o Piauí pois é, leva para outros estágios do Brasil, você vai conferir essa matéria dentro do nosso programa e ainda, a alegria da turma dos comédias, com o Forrozão WhatsApp, né? Forrozão WhatsApp, você vai acompanhar aí essa comédia bem legal no programa Conexão RN, que está apenas começando aqui na tela do Povo Potiguar Boa tarde para você, estamos chegando com o nosso programa Conexão RN, sempre em nome da Maremança Casabela que é comprar móveis, elétrons com os melhores preços Olha só, Maremança Casabela está dando um show de oferta para você que nos assiste em Natal, em Mossoró, em Curras Novas em Curras Novas, tem Casa Bela, tem Maremança em Casa Bela, em Curras Novas aqui em Caicó, você já sabe, Maremança Casabela com a gente para você comprar móveis, elétrons com preços inacreditáveis eu estou falando Maremança Casabela vamos conferir agora o lançamento da festa do trabalhador que será no Manhoso, em Caicó, uma festa bem legal e o lançamento aconteceu no restaurante Porto Certo, aqui em Caicó agora na tela do Conexão Primeira festa dos trabalhadores, lançamento aconteceu aqui no restaurante Porto Certo aqui em Caicó é ao nosso lado o Marquinhos, a Produtos 2M que fala para a gente, expectativa desse evento que vai ser o primeiro de muitos, sem a certeza absoluta Marquinhos, e aí? Tudo pronto? 30 de abril, primeira festa dos trabalhadores com certeza, Cardoso, boa noite, boa noite a vocês, ouvintes da TV União com certeza, essa festa começou grande e já está grande porque praticamente todas as coisas são vendidas o intuito dessa festa, Cardoso, é aquilo que o Marcel acabou de dizer quebrar esse paradigma, patrão, empregado, empregado e patrão que muitas das vezes o empregado pensa que o patrão só quer sugar e não é isso, acho que os empresários não só de Caicó, mas do Ciridó demonstraram uma grande força que estão fazendo essa festa maravilhosa e o mais bonito é essa festa, Cardoso não é só a questão da gente fazer essa festa para o trabalhador é arrecadar alimentos para pessoas que estão realmente precisando Como é funcionar essa festa? Para quem está assistindo a gente em casa agora como será desenvolvida realmente a festa? Bem, a festa é o seguinte, ela vai começar de 9 da noite até 7 horas de amanhã toda a estrutura de palco, som, iluminação, segurança estará pronta lá aí, por exemplo, Cardoso Silva, a gente vai levar um litro de bebida para essa festa do trabalhador então vamos fazer diferente cada litro de bebida que você levar, Cardoso, por exemplo você vai levar 4 quilos de alimento se você levar 1 litro, 4 quilos 2 litros, 8 quilos e assim sucessivamente para que esse alimento? a gente vai doar para as instituições que realmente precisam como Mochê das Clarissas, APAI, Belo Amor, ADFIC e Grupo Reviver essas 4 instituições receberão na sexta-feira os alimentos que serão arrecadados na primeira festa do trabalhador do Ciridó e aí Amém. 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 Tv. União. Primeira festa dos trabalhadores pra você trinta de abril, Eu acho que essa pergunta eu vou fazer lá Milhões de vezes E eu sei que alguém vai responder O que me mexerá com você Se tu nem ao menos que me deixe Não sei por que Vou precisar do meu amor Se você não dava amor Ao que sinto de você, mulher charmosa, cheirosa Vamos embora! Vamos embora! Erro na boneca! Barador! E a Erika! Eu não souberta nem nada, parceira, não souberta, não souberta, não souberta, não souberta, não souberta, não souberta. A pegada! Nossa, essa é a escalão! Arlu! Amei! 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 Não sei porquê O que dá o meu amor Se você não amou Alguém está com você Vou esperar Que você já tem alguém E como eu Só se você já tem alguém Ou será Que você não tem oração E não sabe o que é a caixão Será que não há planilhas Vamos lá! Cuidado Que o mundo não é uma escola Não sei porquê Se você já tem oração Ou será que você já tem alguém Ou será que você já tem 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 Quem sabe assim Vai dar na boa quem quiser Acompanhamos, portanto, essa festa, o lançamento da festa, na verdade, com os que fazem a banda Ferro na Boneca, Grande Assum Preto, e também o nosso querido Marquinhos, que dá produtos 2M em Caicó, um dos organizadores. Anota essa data na sua agenda, 30 de abril, no Manhoso, quando acontece o tradicional forrozão no Manhoso. Vai ser uma festa beneficente com a banda Ferro na Boneca, com os quatro forrozeiros Rodolfo Lopes. Vai ser um festão aí, dia 30 de abril, no Manhoso, aqui em Caicó, você é o nosso convidado. Intervalo é rapidinho, voltaremos daqui a pouco com muito mais, na tela do Conexão, RN, sempre em nome, da Maremança Casa Bela, com a gente aí, quer comprar móveis elétrons com preços inacreditáveis, você já sabe, Maremança Casa Bela, volta já. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero, encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor, produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Ligue Zarb Supermercados, aqui a sua Páscoa é mais feliz. Você vai encontrar ovos de Páscoa com o melhor preço da cidade e os melhores prazos. Só no Ligue Zarb, nas compras acima de cinquenta reais em ovos de Páscoa, você pode parcelar em até três vezes nos cartões. E tem mais, para completar a sua Páscoa, peixes, crustáceos, vinhos nacionais importados. E a maior variedade em chocolates. O Coelhinho já sabe, o lugar de encontrar variedade com o menor preço. Aproveite! Ligue Zarb Supermercados, Rua Joel Damaceno, sete meia quatro, centro de Caicó, em Natal e Panamirim. Passa lá na Ligue Zarb. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de dez anos, distribuindo doze indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone três quatro um sete quarenta e oito trinta e cinco. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Rádio Com falando. Alguém já escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, no segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte também do marketing, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que divulgue essa marca Rádio Com. Voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do povo Potiguar. Para você que nos assiste em Caicó, em toda a região, o nosso abraço, nosso boa tarde, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia. Olha, vamos conferir agora a segunda matéria do nosso programa, que é uma matéria especial sobre a criação e produção de peixes. Aqui em Caicó, existem vários criadores de peixes na cidade. Um deles recebeu a nossa reportagem para mostrar como é feito esse trabalho de criação de peixes e o comércio, não só para o Rio Grande do Norte, mas para vários estados do Nordeste. Na tela do Conexão. É a Semana Santa e a nossa reportagem vem aqui fazer uma matéria especial para mostrar a produção de peixes aqui no município de Caicó. Nós estamos aqui no sítio Bulandeira, perímetro irrigado no município aqui de Caicó. Batei um papo com o criador de peixes, o Agripino Cunha Ribeiro, e recebiu a nossa reportagem para falar sobre esse trabalho, porque nós ficamos sabendo que ele comercializa 50 toneladas do peixe ano. Isso mesmo, é um grande volume aqui para a nossa região. Agripino, dizer que, assim, Caicó se destaca, não só aí pela carne e sol, pelo queijo, mas pela quantidade de peixes que eu estou observando, que você comercializa, se destaca também pelo comércio de peixes? Não tem a dúvida, a nossa criação é uma criação que está em ascensão, não só eu aqui, mas tem outros colegas aqui que também criam mais ou menos um patamar nessa quantidade de peixes também anual. Nós já estamos num sistema mais ou menos organizado, passamos por vários treinamentos, capacitação, o próprio Cebras no desse apoio também, a psicultura, o DENOX, todos esses órgãos estão dando esse apoio de capacitação para a gente poder criar de uma maneira economicamente viável, né? Para manter esses tanques e esses peixes, fica razoavelmente caro ou como é que é isso, Agripino? A princípio, para se manter um estanque desse aqui, como vocês estão vendo, o gasto maior seria a execução desses tanques. Depois é só, você tendo o potencial de água, você pode utilizar a água, pode utilizar a água que tem disponível e fazer, a gente tem toda a planilha de custo, por exemplo, essa tilápia que vocês estão vendo aqui, nós estamos pescando agora, são tilápias de seis meses, eu tenho todo o custo levantado, porque foi gasto com ração, balanceada, a quantidade de água que nós estamos usando, e no final dá um resultado satisfatório. Quais realmente as espécies que você comercializa e que você produz aqui? É, aqui nós estamos trabalhando com tilápia e tambaqui, e o tambaqui é um peixe que tem uma aceitação muito grande, não no mercado local, mas no mercado, no estado do Piauí. Então, essa semana, há 15 dias atrás, nós conseguimos tirar aqui 13 toneladas de tambaqui. Nosso colega ali tirou 20 toneladas, outro colega lá em São Fernando tirou mais outras 20 toneladas de peixe. Tudo isso está sendo para o estado do Piauí e também para a Paraíba, a Paraíba também tem entrega de peixe na Paraíba, no estado da Paraíba. Vamos conversar aí andando para aqui, já vamos para lá, andando para lá, mais próximo lá. Então, isso, na realidade, agripinos, quer dizer que você comercializa aí o peixe do caicó, do ceridó, para o Piauí? Sim, no Piauí nós temos um comprador lá, é um comprador que até agora vem nos tendo a fidelidade na negociação, nos comércios, né? Nós conseguimos vender essa Semana Santa agora a R$ 5,00 o quilo do peixe vivo, pega do viveiro, pesa e ele paga R$ 5,00 o quilo do peixe. É altamente viável isso para nós. Como é que é feito o transporte desse peixe para as áreas? É feito em baús frigoríficos, gela todo o peixe, o peixe, ele recebe o peixe, a mortalidade dele, o abate dele, na verdade, é feito no choque térmico, põe em basquete de 20 quilos e joga o gelo para que ele já vá sendo gelado e ao mesmo tempo o choque térmico para a mortalidade dele ser no choque térmico. Então, você sabe que o alimento do peixe é um alimento rico em ômega 3, essa gordura de ômega 3, então é altamente salutar, recomendado pelos nutricionistas, mas falta o hábito de consumir o peixe, o hábito de consumir o peixe, porque o peixe, nós sabemos que a sociedade hoje procura praticidade, e o peixe tem aquele problema da espinha, aquela coisa toda, então por isso que não cria esse hábito. Mas nós estamos com um projeto aí desenvolvendo, juntamente com o engenheiro de pesca aí da Ematé, de a gente montar uma unidade de processamento e pescado aqui na cidade. Nós já conversamos com o superintendente Abraão Júnior, lá da pesca, do Estado, conversamos com o prefeito Roberto Germano, Denox, então nós estamos se mobilizando, juntamente com a associação, via a DESE, nós conseguimos um projeto aí, para a gente fazer essa unidade de processamento. Uma coisa pequena, aos poucos nós vamos passando, vendo o trabalho que pode ser feito, junto às comunidades, fornecer a merenda escolar, um subproduto do pescado, porque aí sim, a gente poderia conseguir ganhar força e fortalecer a associação, que a gente precisa desse apoio. E para isso acontecer, precisa que forças unidas, mãos, braços, possam acontecer e aí tirar do papel e virar realidade? Não tenha dúvida, porque, Cardoso, a gente sozinho não vai... Nós temos, precisamos de outras pessoas, precisamos de fortalecer, porque eu criar peixe sozinho, eu sou limitado, mas quando eu junto em uma equipe que tem o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, aí a gente pode chegar mais longe. Não tenha dúvida. Abraão, aliás, Agripino, perdão, Cunha Ribeiro, é criador de peixes, conversou com a nossa reportagem, é aqui na comunidade, sítio Bulandeira, aqui bem, exatamente, bem próximo à área urbana, área urbana, praticamente, aí, diz a cidade de Caicó, é o perímetro irrigado, bem próximo ao sul de Itães. Bom, então a gente fecha a matéria, te agradecendo e perguntando quais os contatos, para quem nos assiste nesse momento, em Mossoró, em Natal, em Curras Novas, pela TV Acabo, em toda a região, aí, do Rio Grande do Norte, aí, qual o telefone de contato, para, também, interessados em, em, adquirir o peixe do Ceridó de Caicó? É, o nosso contato aqui é o 84-DDD-9962-2012, o telefone é muito fácil de memorizar, né? E, além de, além de nós podermos fornecer, é, um suporte técnico, assim, de conhecimento, é, eu tenho muito conhecimento, eu sou técnico agrícola, na área, assim, de ter um, 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 vasto conhecimento da criação, prático também, que tem muita coisa na nomenclatura, que a gente não aplica aqui, sim, na prática, é, nós temos, também, contato, assim, com compradores de peixe, com fornecedores de alevinho, nós temos todo esse, 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 esse contato que podemos passar para quem se interessar na atividade. Então, vamos repetir o telefone, então, né? 9962-2012. Aí, 9962-2012, né? Não esquece esse número aí, para conversar com o Agripino Cunho Ribeiro, que é técnico nisso, conhece de perto a situação do pescado, do criatório, do peixe, desde os alevinos até os peixes na sua fase adulta, e a gente somente se parabeniza pelo trabalho. É, a gente agradece também pela visita de vocês, né? E nós estamos à disposição, qualquer uma ou outra oportunidade, a gente pode fazer aqui um trabalho de divulgação também. Muito bem, vamos conferir, então, algumas imagens, no momento do que os pescadores que estão lá com a rede, com a tarrafa, a gente agradece TV União, a imagem do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, portanto, ao criador aí, o Agripino, começou com a nossa reportagem, de detalhes aí sobre o seu trabalho, a criação de peixes, um trabalho bacana, que gera renda, Caicó, que já é conhecido pela terra da carne e sol, do queijo, será também conhecida aí como a terra produtora, que produz aí peixes, desde o alevino até a fase adulta. Então, parabéns aí, a um desses homens que fazem da cidade de Caicó, uma cidade melhor aí, com produção do peixe, abraçar o Agripino, que em sua comunidade rural, recebeu a nossa reportagem. Intervalo, daqui a pouco voltaremos, com muito mais aqui na tela do Conexão. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero, encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. exija o melhor. Produtos Vita Quero, um sabor irresistível. Ligue Zarb Supermercados, aqui a sua Páscoa é mais feliz. Você vai encontrar ovos de Páscoa com o melhor preço da cidade, e os melhores prazos. Só no Ligue Zarb, nas compras acima de 50 reais em ovos de Páscoa, você pode parcelar em até 3 vezes nos cartões. E tem mais! Para completar a sua Páscoa, peixes, crustáceos, vinhos nacionais importados. E a maior variedade em chocolates. O Coelhinho já sabe, o lugar de encontrar variedade com o menor preço. Aproveite! Ligue Zarb Supermercados, Rua Joel Damaceno, 764 Centro de Caicó, em Natal e Parnamirim. Credibilidade, confiança e tintas originais, você encontra na loja Geração 21. Tintas automotivas e mobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vê em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia, e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 34174835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Voltamos com o nosso programa Conexão RN, aqui na tela da TV União, boa tarde para você que nos assiste, que nos acompanha todos os sábados, aqui na TV União, com o nosso programa Conexão RN. Forrozão, o WhatsApp. Você já conhece que o WhatsApp é uma ferramenta da internet, que facilita a comunicação entre uma ou mais pessoas. E aí, a galera dos Comédias fez uma paródia bem legal com o WhatsApp. A gente parabeniza os Comédias, é uma turma de Caicó, está bombando a internet. E o que está rolando na internet, você também fica sabendo aqui. Forrozão, o WhatsApp. Os Comédias, na tela do Conexão. O que está rolando na internet? Sou namorador, quando eu chego na minha rua. Mulherada e doido, eu sou pegador, sou namorador, eu chego na minha rua. Mulherada e doido, quero ser seu namorado, você nem olha de lado, já peguei seu telefone, é tarde, está agendado. Quero ser seu namorado, você nem olhar de lado, já peguei seu telefone, é tarde, está agendado. E agora eu vou te adicionar. É no WhatsApp, é no WhatsApp, é no WhatsApp e você nunca tá online É no WhatsApp, é no WhatsApp, é no WhatsApp e você nunca tá online É no WhatsApp, é no WhatsApp, é no WhatsApp e você nunca tá online É no WhatsApp, é no WhatsApp, é no WhatsApp e você nunca tá online Eu sou pegador, sou namorador Eu chego na minha rua, mulhera dá endoidor Eu sou pegador, sou namorador Eu chego na minha rua, mulhera dá endoidor Eu quero ser seu namorado, você nem olhar de lado Já peguei seu telefone, é tarde, tá agendado Já peguei seu telefone, é tarde, tá agendado E agora eu vou te adicionar É no WhatsApp, é no WhatsApp, é no WhatsApp e você nunca tá online É no WhatsApp, é no WhatsApp, é no WhatsApp e você nunca tá online É no WhatsApp, é no WhatsApp, é no WhatsApp e você nunca tá online É no WhatsApp, é no WhatsApp, é no WhatsApp e você nunca tá online Música 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 Voltamos então, tá aí galera aí dos Comédias com Forrozão WhatsApp, gravado inclusive aqui em Caicó Parabéns a turma boa aí dos Comédias, vamos quem sabe trazê-los uma matéria com essa turma aí do Forrozão WhatsApp Você confira aqui no programa Conexão RN E assim chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje, um grande abraço amanhã, domingo de Páscoa Que a Páscoa seja um momento de reflexão para você, que as coisas boas possam te acontecer sempre, 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 tá bom? Um grande abraço, bom final de semana e até o próximo sábado ou meio-dia aqui na TV União Com mais um programa Conexão RN, boa tarde pra você Música